Senhor, não vou me apresentar, pois sei que me conheces bem Tu sabes da minha vida bem melhor do que ninguém Sabe o quanto eu me arrisco, sabe o quanto eu me dedico E o que faço é só para sustentar minha casa Senhor, pensando bem, os meus irmãos podiam me ajudar Sou o caçula e vou sozinho ao campo a par sentar Fico exposto ao perigo, ninguém se preocupa comigo Até os de dentro da minha casa me destrezam, sempre estou só Até quando vou ter que viver assim, tão solitário ninguém olha para mim Assim sofria Davi, que pra todos o ninguém, mas Deus observava E olhando Deus pra ele lá do céu, disse eu achei o novo rei de Israel Deus não precisa de homens com status ou renome Quando olha o ambiente é pra exaltar o menor da casa Deus vai vasculhar hoje esse lugar Então só adore e comece a clamar Os olhos de Deus já procuram aqui O menor da casa O mais desprezado ele vai levantar O mais humilhado ele vai exaltar Apenas adore, pois ele procura O menor da casa Até quando vou ter que viver assim Tão solitário ninguém olha para mim Assim sofria Davi, que pra todos o ninguém, mas Deus observava E olhando Deus pra ele lá do céu, disse eu achei o novo rei de Israel Deus não precisa de homens com status ou renome Quando olha o ambiente é pra exaltar o menor da casa Deus vai vasculhar hoje esse lugar Então só adore e comece a clamar Os olhos de Deus já procuram aqui O menor da casa O mais desprezado ele vai levantar O mais humilhado ele vai exaltar Apenas adore, pois ele procura O menor da casa Deus vai vasculhar hoje esse lugar Então só adore e comece a clamar Os olhos de Deus já procura Os olhos de Deus já procuram aqui O menor da casa Aleluia O mais desprezado ele vai levantar O mais humilhado ele vai exaltar Apenas adore, pois ele procura Apenas adore, pois ele procura O menor da casa Apenas adore, pois ele procura O menor da casa O menor da casa